Vizu aqui na área de Indie Games, Pedro. E aí galera aí da Drops de Jogos, aqui ó, tem uma areazinha só de Indie Games e alguns motores de jogos estão expondo aqui. A gente tem essa área, ela é especialista em Indie Games, então alguns games que estão na business área tem o escritório lá e aí, por exemplo, Turquia tá com os games jogáveis aqui e lá eles têm o escritório, então tá funcionando meio assim. No Brasil tá todo mundo no mesmo local, né? Aqui já tem a Indie Isla com os outros jogos, né? Eu vou passar aqui pra vocês verem como tá lotado isso. Naquela parte que a gente tava não tava tão lotado, porque os jogos de fato estão aqui, né? Então tem bastante coisa legal aqui, ó. Muito cosplay, tem uma área só de cosplay. Muita promoção de jogos, eu tô vendo que a estrutura dos Indies aqui é muito bem feita, assim, né? Então essa daqui no pavilhão 10, né? São, como eu falei, 11 pavilhões, é a mais estruturada. Vocês vão ver que só essa parte do pavilhão 10 tem uma parte muito grande só pra Indie, assim, então é uma coisa absurda de grande só a parte de Indie. Aqui a Game Maker, que é com motor de jogos, né? Com todos os jogos que foram feitos no Game Maker.